O senhor vai estar no Fórum de Davos, o senhor deve participar de alguns painéis, nós teremos uma comitiva oficial também. O senhor espera algum tipo de avanço nesses diálogos, alguma medida prática, uma postura, uma sinalização do governo e de outros governos também? Olha, eu tenho certeza que a presença aparentemente confirmada do vice-presidente Alckmin, do ministro Fernando Haddad e da ministra Marina Silva, eles vão levar para Davos, que reúne toda a comunidade financeira e industrial mundial, e ONGs também, mundiais, eles vão levar essa nova mensagem do governo atual brasileiro. Então, vamos dizer assim, eles vão se comprometer com esse mundo econômico global que o Brasil mudou, que o Brasil vai mudar, que o Brasil vai combater o desmatamento da Amazônia, vai proteger todos os biomas brasileiros, vai buscar adaptação às mudanças climáticas e, com isso, eu acho que é um primeiro discurso ali logo em janeiro, antes de um mês do novo governo, mas que vai colocar o Brasil de novo no cenário global como um futuro que tem que ser muito rápido, mas um futuro líder, como nós estávamos caminhando até dez anos atrás, um protagonista do combate à emergência climática, proteção da biodiversidade, criação dessa nova bioeconomia, com proteção dos biomas todos brasileiros. Então, eu acho que é uma posição muito importante do Brasil levar o mundo financeiro, para o mundo econômico, para o mundo industrial global, e, com isso, logicamente, atrair investimentos de bilhões, bilhões, dezenas de bilhões de dólares que nós precisamos para transformar a nossa economia nessa economia sustentável. Eu estou muito otimista que a presença do vice-presidente Alckmin, ministros Haddad e Marina Silva vão comunicar a todo esse grupo econômico, financeiro, industrial, global, a seriedade desse governo brasileiro. Para finalizar, esse debate, que é um debate nacional, é internacional, é preciso também fazer com que ele se espelhe, que ele não só se dê do ponto de vista do executivo, mas também do legislativo. Hoje, no Congresso, nós temos algumas bancadas organizadas, e talvez uma das mais organizadas e mais fortes seja justamente a do agronegócio. O senhor, que tipo de apelo o senhor faz para parlamentares que se identificam com essa pauta de um desenvolvimento sustentável, de uma bioeconomia, desenvolvendo de uma bioeconomia, que tipo de apoio o senhor acredita que possa haver, também do ponto de vista do lobby corporativo, no sentido de se promover um debate que seja civilizado e que possa abrir um caminho de prosperidade para o Brasil nessa seara? Olha, eu acho que, no Egito, na COP27, quando o presidente Lula fez aquele belíssimo discurso, nada oficial, ele era um presidente eleito, não era a posição oficial do governo naquele momento, dia 16 de novembro, o presidente chamou muita atenção que o Brasil tem que caminhar para a chamada agricultura regenerativa e sustentável. Isso é um desafio global, um desafio mundial, para reduzir muito, globalmente falando, todo o setor da agricultura responde a 30% das emissões de gás de estufa. Então, aqui no Brasil também, nessa faixa de desmatamentos, quase 50%. E o presidente fala esse conceito que tem que ser expandido globalmente, mas o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos, o segundo maior exportador de alimentos, é a agricultura regenerativa e sustentável. Essa agricultura, aquele exemplo que eu dei dos sistemas integrados do agropecuário e floresta, que faz parte dessa agricultura regenerativa e sustentável, é muito mais, economicamente, faz muito mais sentido, é muito mais lucrativa. Então, eu acho que existe, sim, um desafio grande com a bancada ruralista, que foi muito sempre tradicionalista, sempre a favor da expansão da área de agricultura, da área de pecuária, é muito importante uma mudança conceitual, uma mudança dessa bancada ruralista para caminharmos coletivamente para a agricultura regenerativa e sustentável, que beneficia muito o planeta, beneficia muito o Brasil, faz mais sentido econômico também, beneficia todo o setor da agricultura brasileira. Então, é um desafio? Sim, é um desafio. Mas eu acho que tem que ser esse o caminho. Vamos ser o Brasil o segundo maior exportador de alimentos, o quarto maior produtor de alimentos, rapidamente descaminharmos para a agricultura regenerativa e sustentável. Talvez também uma mudança no modelo de financiamento da própria agricultura, que é um setor que depende muito das linhas de financiamento, porque estão sempre o próprio modelo de negócio, você está sempre pegando dinheiro para plantar, para só ter o lucro depois da colheita, no caso das lavouras, e também a pecuária, ela vive também de você ter... Primeiro você compra o norvilho, vai, engorda, depois vem. Então, ela depende de um tempo de maturação e, naturalmente, nós temos linhas de financiamento, plano safra, etc., que foram expandidas com a participação de bancos públicos, Banco Brasil, Caixa Econômica, etc. Talvez passe também por uma expansão dessas linhas, um subsídio maior para essa agricultura regenerativa, para essa pecuária regenerativa. Sem dúvida, sem dúvida. Lá atrás, em 2010, o Congresso aprovou o plano de agricultura de baixo carbono, chamado plano ABC, mas ele foi pequeno à parte. Idealmente falando, vai ter que chegar o momento que o plano safra se torne o plano ABC, que o plano safra, que o plano ABC se incorpore dentro do plano safra com subsídio, sim, para quem praticar agricultura regenerativa sustentável e é uma transição. É uma transição que leva qualquer coisa aí na faixa 3 a 5 anos, porque depois de estar muito bem implementada a agricultura regenerativa, ela se sustenta a si própria. Então, é muito importante também políticas de subsídio, do governo, dos bancos. Eu sou parte do conselho do plano Amazônia, de três bancos privados, Santander, Itaú e Bradesco, e também esse plano Amazônia, desses três bancos, fala muito da agricultura regenerativa sustentável, financiamento dos bancos muito voltados para essa agricultura. Então, nós temos que dar escala. Hoje, ainda a escala é pequena, o plano ABC foi muito bem sucedido, mas numa escala pequena. Nós temos que expandir, praticamente, tornar toda a agricultura brasileira regenerativa e sustentável. Maravilha. Muito obrigado, professor Carlos Nobre. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela trajetória e sucesso na implementação desse plano da Amazônia 4.0. Espero que as autoridades de plantão assistam o nosso programa, os empresários engajados também estejam à par dessas diretrizes, que o senhor deixou bem claras aqui na nossa conversa, e vamos monitorar, vamos acompanhar, vamos fiscalizar, apoiando o debate em torno de um tema tão importante, tão sensível. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado.